No atestado de óbito, diz que é preciso exames complementares para esclarecer a causa da morte. Charles Souza tinha um ano e três meses quando morreu, em 9 de maio passado. A mãe relembra o dia que buscou atendimento para o menino, na UPA, Dilson Alberto de Souza, no setor Cristina, em Trindade. Ele passando mal, ele vomitando, praticamente a água que ele bebia, ele vomitava e ninguém estava fazendo questão de atender ele. Caroline diz que quando finalmente foi para um consultório, não foi solicitado nenhum exame pela médica que atendeu Charles. Não pediu nenhum exame. Aí, como o ouvidinho dele estava parecendo que estava saindo uma secreção, ela deduziu por ela que seria uma infecção de ouvido. Só que se ele estava com uma infecção de ouvido, como que uma médica, pode se dizer formada, não pede um exame de sangue para saber se essa infecção chegou no sangue da criança? Mesmo ainda prostrado, ela conta que Charles foi mandado de volta para casa depois de tomar medicação injetável. O homem é prazol, que no caso seria para vômito e, se eu não me engano, acho que foi de pirona ou foi buprofeno para febre. E pegou e aplicou lá mesmo, no bumbum também, e já mandou para casa. Não esperou para ver reação, não esperou nada. Os pais contam que no meio da noite, o menino começou a passar mal novamente, com respiração ofegante e foi ficando ainda mais prostrado. Eles voltaram para a UPA, que era o local mais perto de casa. Depois de duas horas, segundo eles, foram informados da morte. Em três meses, são duas mortes depois que as crianças passaram por atendimento na UPA. Para a mãe de Charles, como as situações são muito parecidas, reforçam as evidências dela de negligência médica. Se alguém virar para mim e falar assim, Carol, isso poderia ter sido evitado? Com certeza poderia ter sido evitado. Se no início eles, pelo menos, tivessem examinado ele, visto se tinha alguma coisa no sangue dele, visto que ele estava com febre, deixado ele em observação, às vezes pode ser que não teria acontecido. Agora, a família enfrenta outro drama, à espera pelo laudo do IML, que informa a causa da morte. Eles me pediram 180 dias, pode-se dizer que seis meses, para o resultado de um óbito de uma criança, que está tipo inconclusivo, ninguém me fala nada. A família vai entrar na justiça. Pela morte dele, da outra criancinha, para que isso não aconteça mais.